Schwarzman, vimos que a inflação global é impulsionada por alta demanda e problemas em cadeias produtivas. E aqui no Brasil, até quando nós vamos ter a elevação de preços com essa previsão de inflação de cerca de 10% para o fim do ano? 10% é para esse ano, um pouquinho mais do que 10%. Lembrando que há não muito tempo era 8,5%, quer dizer, a gente está constantemente revisando e infelizmente para cima. Mas a inflação desse ano está dada, quer dizer, a gente já está em novembro, não tem muito o que fazer, isso é mais ou menos praticamente história. O que preocupa, na verdade, não é a inflação desse ano, o fato é que a gente está olhando para a inflação do ano que vem e as projeções dos analistas já estão ali na casa de 5, o pessoal mais pessimista está na casa de 5,5%, lembrando que a meta de inflação para o ano que vem é 3,5%. De novo, até recentemente, até poucos meses, a previsão dos analistas era que ficasse com a inflação na meta no ano que vem. Está mostrando que o Banco Central está perdendo o controle, a capacidade que ele tem de influenciar as expectativas para que elas fiquem na meta. Se for olhar para 2023, a média das projeções também está para cima da meta, a meta é 3,25%, a projeção já está em 3,4%. Lembrando que o Banco Central tem um ano e pouco no caso de 2022, dois anos e pouco no caso de 2023 para trazer a inflação de volta, é uma perda considerável da credibilidade da autoridade monetária no país.